Márcio Matheus foi empoçado no dia 15 como vereador até o final do mandato de 2020, caso o ex-prefeito Luizão do Trento continue afastado do cargo. O Márcio Magalhães, que era o primeiro suplente, a qual era suplente das eleições de 2016, por motivos pessoais dele, ele achou melhor ele não assumir a vaga como vereador nessa casa, a qual foi convocado dentro do prazo e ele acabou renunciando a vaga dele como primeiro suplente. O segundo suplente da vez era o Márcio Matheus. Então, por esse motivo, convoquei o Márcio e o Márcio está assumindo. Tem aí várias situações. Tem uma situação que é as eleições indiretas, tenha situações que o prefeito anterior, ele possa conseguir uma liminar e retornar ao cargo dele. Então, são essas duas situações. Mas acreditamos que da forma que está, ficará até o final do mandato, 31 de dezembro de 2020. Márcio Matheus diz que agora, em posição de vereador, fará as mudanças que estão ao seu alcance, como seus eleitores esperavam. E que sim, é possível cuidar das necessidades da população em meio à pandemia da Covid-19. A vontade nossa é grande de contribuir com o nosso município. Estou assumindo aqui como se estivesse assumindo a primeira vez. É a terceira vez que eu participo de um mandato aqui no plenário dessa Câmara. E a vontade nossa é contribuir para melhorar, principalmente a vida daqueles que mais precisam no nosso município, as pessoas mais simples, que sempre nos procuram aqui. Então, lá no interior do bairro, no final, meus votos vieram justamente dessa comunidade. Servidores públicos, que hoje, nesse momento, eu também estou representando eles. Sou servidor público, sou professor do município de Rony de Moura. E também os trabalhadores, de um modo geral. Então, é essa a nossa vontade de estar aqui representando, brigando, lutando para melhorar as condições do nosso município.